A pessoa me mandou o seguinte, olha, quem estuda não deve assistir BBB, quem me disse isso foi Miguel Ramos, Miguel Ramos mandou um comentário pra mim, bravo, ele falou o seguinte, olha professor, quem estuda não deve assistir BBB, porque o BBB é um programa que não vai fazer você aprender, não vai fazer você se desenvolver, estudar é muito mais importante, o povo perde tempo, ele mandou várias coisas, eu não entrei em detalhes, mas eu gostei do comentário dele aqui. Quem estuda não deve assistir BBB, é verdade? Olha pessoal, vocês me conhecem, quem já me conhece sabe que eu não sou, eu não levo as coisas a ferro e fogo, eu não levo as coisas a ferro e fogo, quem estuda não deve assistir BBB, quem sou eu pra dizer? É você quem deve saber aquilo que você deseja pra sua vida. Entenda o seguinte, nós não podemos confundir uma coisa, e esse é o erro das pessoas, eu não gostar com achar com que se você assiste o BBB, então você é burro, ah, você não estuda, você é uma pessoa que não tem cérebro, eu escutei isso do pessoal, os comentários são variados ali, numa pergunta que eu deixei aqui no YouTube, vários comentários. Não posso confundir as coisas, quem sou eu, veja só, eu, professor de piscina, quem sou eu pra falar de alguém que assiste BBB? Eu não gosto, mas quem sou eu pra falar de alguém que assiste BBB? Se eu jogo videogame, se eu assisto outros reality shows, que eu gosto, se eu assisto outros seriados, qual que é a diferença? Ah, professor, mas o BBB é manipulação, é tudo aquela coisa pessoal, entretenimento é entretenimento, não importa. Ele é a mesma coisa, não muda, não muda, o que que muda? Muda somente se você escuta, se você assiste um documentário informativo, lembre-se, documentários não são um filme, um filme um pouco mais, um pouco mais cerebral, vamos dizer assim, sem ser de entretenimento, que exige um pouco mais, mas mesmo assim, nós não podemos cair no erro de achar que somente o meu gosto vale, e de querer menosprezar o outro pelo gosto dele. Eu não posso menosprezar o outro pelo gosto dele. Se a pessoa gosta de BBB, beleza. A grande questão é a seguinte, professor, eu faço a minha parte, eu estudo, entendeu? Eu estudo, eu pego, estudo de manhã, à noite eu assisto o meu BBB, eu gosto, eu gosto de assistir, gosto de votar, gosto de participar. Meu amigo, faça o que você gosta, faça o que você gosta, entendeu? Você não tem que dar satisfação para ninguém. Eu não gosto, mas você gosta. Eu gosto de videogame, talvez você não goste. Entende? Agora o ponto é o seguinte, você vem aqui no nosso grupo, veja só, eu não estou obrigando ninguém a participar do nosso grupo aqui, a participar do canal. Vem aqui e fala o seguinte, professor Piscina não conseguiu estudar. Nós já comentamos sobre isso, eu não consigo estudar, eu não consigo dar o primeiro passo, eu não consigo fazer nada, está difícil, eu não estudo, eu quero estudar porque eu quero passar em um concurso, eu quero terminar a minha faculdade. Aí eu chego para você e falo, olha, então você tem que estudar. Aí você fala, mas eu só estudo depois que eu assisti o BBB. Aí é o grande erro. Aí é o grande erro. Entendeu? Aí é o grande erro. Sabe por quê? Porque se o estudar é importante para você, ele tem que estar acima do BBB. Para você. Vou dar um exemplo para vocês. De 2000, deixa eu ver, eu entrei na faculdade, eu entrei na faculdade em 2009. 2009. Turma de 2009. Me formei em 2013. É, é isso mesmo. Estou fazendo conta mental aqui. Isso mesmo. Entrei em 2009 e me formei em 2013. De 2009 a 2013, teve um tempo que eu não tinha, eu não tinha videogame, eu não tinha mais videogame. Decidi não ter. Decidi não ter. E chegou um momento nos últimos dois semestres que eu não tinha nem TV mais no meu quarto. E não tinha TV. A nossa TV lá na casa que eu morava com a minha mãe, na casa da minha mãe, né? Então ela tinha a TV no quarto dela e eu tinha a minha TV no quarto. Não havia a TV na sala. Eu tirei a minha TV. A minha mãe até falou, mas por que você tirou a sua TV? Eu era exagerado. Mas o que eu fiz pra minha vida? Eu falei, cara, eu vou me dedicar à leitura e aos estudos. Esse sou eu. Esse sou eu. Você precisa vender sua TV? Acabar com tudo? Não. Você não precisa fazer nada disso. Mas você precisa ter consciência. O que é mais importante pra você. Já dei esse exemplo, eu vou repetir aqui. Certa vez atendendo uma pessoa pra fazer o acompanhamento comigo. Antes de fazer o acompanhamento, o que eu faço? Eu faço uma pré-entrevista pra saber se a pessoa está apta mesmo a seguir o que eu vou indicar. Aí a pessoa conversando comigo, ela falou assim, professor, eu tenho esses horários aqui pra estudar. Aí ela tinha uma hora de estudo por dia. Ela ficava três horas na academia, né? Eu falei, olha, você tem uma hora de estudo. Será que não dá pra gente tirar a academia daqui pra você estudar? Ela falou, não, minha academia, eu não quero mexer. Eu falei, tudo bem. Qual que é o seu objetivo? Não, professor, eu preciso passar nesse concurso. Era um concurso de nível superior. Esse negócio, concurso da área do direito aí, magistratura, não sei. Aí eu falei, olha, eu entendo que você quer passar num concurso e que você gosta da sua academia. Mas qual é o seu objetivo agora? Qual é o seu objetivo agora? Professor, o meu objetivo agora é passar nesse concurso. Então, será que vale a pena você dedicar tanto tempo na sua academia? Eu não estou falando pra você fazer isso a vida inteira. Eu só estou falando no momento até você conseguir passar na sua prova. Será que você não pode tirar um pouco desse tempo dessa sua academia? A pessoa não queria, porque ela gostava. Ela me deu várias desculpas. Eu falei, tudo bem, eu entendo, eu não quero te obrigar. Eu não quero te obrigar a fazer nada. Você deve fazer o que você deseja. Só que pra eu te ajudar, com uma hora de estudo não vai dar. No caso específico dela, porque era uma prova bem... Ela me deu os conteúdos e não dava. Aí, não fizemos o acompanhamento. Entendeu? Entenda, você tem que saber o que você quer. Professor, eu estudo. Igual eu já disse. Eu estudo, estou fazendo tudo certinho, assisto meu Big Brother, faço minhas coisas. Beleza, ótimo, cara. Mas ninguém pode dizer pra você que quem estuda não pode assistir BBB. Ou quem assiste BBB não tem cérebro. Pelo amor de Deus, a gente já passou disso. A gente já passou disso. Entendeu? Então, já foi. Cada um gosta do que quiser. Entendeu? Cada um gosta do que quiser, cara. Eu não tenho que ficar... Isso aí eu fazia muito tempo atrás. Teve uma vez, pessoal, nesse negócio de Big Brother, eu assistia as primeiras edições quando eu tinha... Olha como que esse negócio é velho, né? E eu também. Era 2002. Eu sei lá, estava no primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, uma coisa assim. 2002, 2001. Então, assim, assistia aquilo lá naquela época. Era o que a gente tinha na televisão. Depois, eu não gostei mais. Aí, o que eu fiz? Eu falei, cara, eu não vou ficar brigando com quem gosta do negócio. Eu vou viver minha vida. O que eu fiz? Eu instalei, na época, tinha o Facebook, tinha uma... Um aplicativo que você instalava no Chrome, que ele apagava tudo que era relacionado a BBB. Eu, naturalmente, hoje em dia, não acompanho notícias. É difícil acessar site de notícias. Eu não acesso muitas redes sociais. Então, eu não vejo o que se passa. Então, para mim, tanto faz. Entendeu? Eu sou a favor do seguinte. Você gosta? Acompanhe. Você não gosta? Vive sua vida, cara. Deixa o cara em paz. Entendeu? Então, para finalizar esse assunto, quem assiste BBB pode estudar, pode fazer o que quiser. Faz o que você quiser da sua vida. Entendeu? Respeite os outros. Respeite quem gosta e quem não gosta. Essa é a vida, pessoal. Essa é a vida. Entendeu? Ah, mas isso não é... Não vai desenvolver a pessoa intelectualmente. Isso é a pessoa que tem que saber. É ela que tem que resolver com a vida dela. Às vezes, ela não quer. Às vezes, a gente fica forçando. Pessoal, eu gosto muito de leitura, mas eu não sei se eu fico... Eu não gosto muito de ficar falando, olha, você tem que ler mais. Olha, você tem que ser uma pessoa culta. Olha, você tem que fazer tal coisa. Por mais que eu trabalhe com estudos aqui, eu gosto de ajudar quem tem consciência. Não gosto de forçar ninguém a nada. Não gosto de forçar ninguém a nada. Ah, professor, eu não gosto de estudar, não gosto de nada. Beleza. Vive sua vida, meu amigo. Minha amiga, vive sua vida. Entendeu? Se você achou que isso não é pra você, vive sua vida. É esse o ponto. Vive a sua vida. Beleza, pessoal? Ficou claro pra vocês? Ficou claro pra vocês? O que vocês acham desse assunto? Vocês acham que quem assiste BBB, quem estuda, não deveria assistir BBB? Qual que é a sua opinião? O que você acha? Pode colocar aqui ao vivo, não tem problema. Desde que haja respeito. Nós não xingues. O pessoal costuma ficar exaltado. Só não xingue ninguém. Dê a sua opinião. Você acha que quem estuda pode assistir BBB? Pode deixar nos comentários aqui embaixo, quem está vendo a gravação também. Pode comentar aqui. Lembrando de clicar em gostei, compartilhar e se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. E aqui embaixo tem o link pro meu curso Método 5. Se você gosta de... Quer que eu ajude você a estudar pra prova, concurso ou faculdade? Acesse aqui o meu curso Método 5. Está aqui embaixo.